Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Como eu costumo dizer, depende da hora, do dia, do lugar onde estiverem. Então, meus amigos, eu hoje quero falar-vos de uma palavra, que é a compuicidade. As palavras precisam de ser ditas, partilhadas. A palavra, compuicidade. Podemos viver sem relações de compuicidade, aquelas que nos permitem trocar sorrisos sem palavras. É entender sofrimentos sem lágrimas. Podemos viver, é verdade, mas não é a mesma coisa. A relação de compuicidade entre amigos, entre irmãos, no seio de uma família é preciosa. É a coisa, é lindo mesmo. E pode ser divertida, alegre e fluís. Dar testemunho da nossa fé passa por uma vontade real de partilhar, de construir comunidade. Uma das certezas que nos trouxe a este tempo de pandemia é a necessidade que temos uns dos outros. Neste momento é que nós sentimos a falta, a diferença de estarmos juntos, esta vontade enorme de nos reencontrarmos. Por isso, meus amigos, eu penso que amanhã que nós nos vamos encontrar. Por isso eu vou cantar a canção número 7, que é o Amanhã. Para ti que andas ao acaso pela rua e procuras bem dos outros, a alegria que nunca pudeste ter. Para ti que andas ao acaso pela rua e procuras bem dos outros, a alegria que nunca pudeste ter. Para ti que andas ao acaso pela rua e procuras bem dos outros, a alegria que nunca pudeste ter. Para ti que andas ao acaso pela rua e procuras bem dos outros, a alegria que nunca pudeste ter. amanhã ao acaso pela rua e procuras bem dos outros, a alegria que nunca pudeste ter. Amanhã, 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 acredita finalmente sobras. Nós temos este tempo Vai a caminhar Tudo vai acontecer Para melhor Para ti Mais Há um amor E um país E com tuas próprias mãos Construíste O futuro E o final Para ti Que choras Que fechas no teu quarto Quando julgas Terminado O que ainda Nem sequer já te Ficou Vai esta canção De coragem Que amou Esperança pelo Dia de amanhã Também já senti O que mudou a solidão Foi na sorte e na tristeza Teu mal Amanhã Amanhã Outro dia Amanhã 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 A perda Finalmente Serás Amanhã 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 O dia vai ser Mãe E pode crer Para ti Que vives Já estavas Desiludido E que hoje Aqui te encontras Em busca de paz E amor Policial Para ti Vieste A procura De um ideal E com tuas próprias mãos Comparténs Comparténs Sobre-te E com tuas mãos Vai esta canção De coragem Que é amor Escolhar-se até o dia E amanhã Também já senti O que mudou a solidão Que na sorte e na tristeza Te levão Amanhã Amanhã Outro dia Nascerá O que mudou a ser E amanhã 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 Acredita Finalmente Serás Este Amanhã 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 O que mudou a ser O que mudou a ser Amanhã 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 Acredita Finalmente Serás Muito lindo Temos que ter fé Que amanhã O dia vai ser mais lindo E o mundo vai mudar Mas vamos fazer por isso Então meus amigos Agora vamos cantar A número 34 Salvoer A ribeira vai cheia Agora deixem-me ver 33 A ribeira vai cheia Agora vou aproveitar Para trocar Para trocar O instrumento E mover um bocadinho Do meu chá Estão servidos? O que mudou a ser? 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 Amém. 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 Fazem muito bem em pegar o vosso instrumento que eu recebo mensagem de dizer ao professor eu acompanhei com o meu cabequim, com a minha viola, por isso é muito bom. Eu gosto que vocês façam isso, está bem? Agora vou tornar a trocar o instrumento. E vamos para a número 13, que é a cantiga, ou melhor, a canção ou cantiga para quem sonha. E neste momento, meus amigos, nós temos de ser os sonhadores, não é? Amém. 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 narratives together O que é léu não é de vender Não vendem ondas do mar Nem brisa ou estrelas Só lua cheia Não vendem moças de amar Nem certas janelas Em dunas de areia Canta, canta Como a avalte Dá o teu braço Aos que querem sonhar Quem consegue A menos ou uma subiu Nem é preciso Que saiba cantar Vou-te crer Que o maior e melhor Grita bem alto Porque o céu está aqui O que vês, irmãos Só o irmão tem dor Crer que esse mundo Começa por mim Traz uma viola, um poema Um passo de dança Um sonho maduro Canta, canta Canta, gozando este tema Em que de criança Há um momento duro Canta, canta Como o barro ou o rio Dá o teu braço Aos que querem sonhar Canta, canta Canta, canta Canta, canta Como o barro ou o rio Dá o teu braço Aos que querem sonhar Nem é preciso É com Deus Ou uma subiu Nem é preciso Que saiba cantar Nem é preciso Que saiba cantar Nem é preciso Que saiba cantar Eu queria aproveitar A mandar um abraço Um beijinho especial A todas as pessoas Que neste momento Que eu sei que algumas Estão doentes E que estão a passar Por um bocado Um momento um bocado difícil E tudo vai ficar bem E eu quero mandar Desejar as melhoras Para eles E um grande abraço Beijinhos Por isso Para vocês Este abraço Agora meus amigos Vamos passar Para a número Trinta e um Que é A Senhora Segonha Senhora Segonha Senhora Segonha O mundo tem passado O mundo tem passado Não há quem Revenha Lá vai para a igreja Pois há do teado Pois há do teado Ao seu velho Ao seu velho Do seu velho Do seu velho Põe o ovos 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 Que seja bem-vinda Pra mim é tão linda Põe o ovos Lá vai para a igreja Lá vai para a igreja A igreja A igreja Leva a meia branca Leva a meia branca Senhora cebonha Senhora cebonha O mundo tem passado O mundo tem passado Não há quem não beija Lá vai para a igreja Pois há no telhado Pois há no telhado Atrás e cebonha Atrás e cebonha Do rico caminho Do rico caminho De uma meia encarnada Ainda lá chegada Ao seu velho ninho Ao seu velho ninho Do seu velho ninho Do seu velho ninho Põe-lhe ovos, põe-lhe Põe-lhe ovos, põe-lhe Que esteja linda Pequinha e paulinda Do seu velho ninho Lá vai e-lhe o seu velho ninho Lá vai e-lhe o seu velho ninho Ainda há bocado estava aqui na parte de trás da minha casa E estava a ver os passarinhos Realmente são muito lindos Vai um, vai tudo atrás Muito lindos E eu lembrei, hoje vou cantar a segunda E agora, meus amigos, agora a seguir Agora vamos cantar a serenata à meia-noite ao lar Que é o número, salvo erro ou missão, 44 E aproveito para melhorar a palavra outra vez Ah, meia-noite ao ar Vai pelas ruas a cantar Como é meu sonhador Ai, meia-noite ao ar Ai, meia-noite ao ar E a ouvir-te ao ar Tchau, meia-noite ao ar Tchau, meia-noite ao ar a cantar no faro. Dó, as doze bandaladas e ao ouvir-se as literadas surge o ar e a prata. Dó, as doze bandaladas e ao ouvir-se as literadas surge o ar e a prata. E a recatada donzela de mãos e babas de ela vem a vida sermada. Ai como é bela, ai como é bela a luz da lua, a luz da lua o ver-se o faro em plena lua. Sou cantador, sou cantador, apaixonado, apaixonado, e bravo as glórias a cantar no lado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, meus amigos Estou sempre a falar nos amigos E o amigo é aquela pessoa com quem conversámos Sem reservas Desabafámos, contámos todos os nossos problemas Independente da hora Ele sabe oferecer o aconchego do seu coração para nós Sem que tem nada em troca E também quando ele precisa Sabe também que pode fazer o mesmo Nós também estamos cá para ouvir Portanto, não importa o tempo Que nós estejamos distantes fisicamente A amizade é irmã do amor E não tem cara Tem efetividade Tem respeito Tem carinho Tem confiança e alegria Amigo É aquela pessoa que nos diz O que acha ser correto Mesmo não sendo que às vezes a gente gostaria de discutir Não é? Mas sabe respeitar a decisão do outro Sem censuras Amigo 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 Nos avisa do perigo Quando não conseguimos ver Sem contrapor nas decisões tomadas Amigo Sabe dar e receber o outro amigo Ele sabe ouvir Tanto quanto escutar Não existe escola para a formação de amigos Isto aprende-se na vida E eles por si já nascem aptos Por isto não impomos regras dentro de uma amizade Temos que nos aceitar como nós somos Unindo os verdadeiros amigos Sem maldades Sem segredos Sem interesses A felicidade do um É a felicidade do outro Sem esforço Sabemos distinguir os nossos amigos Hoje Estou aqui simplesmente para dizer Porque Sou muito feliz Porque gosto de todos vocês Meus amigos Vocês são muito importantes Para mim Para a minha vida Obrigado por existirem E por serem meus amigos E então por isso Eu agora ia cantar A canção De que você é meu irmão Então Vamos lá Vamos lá agora Procura ouvir que cante Comigo esta canção Venha repartir Com o meu coração Que saiba dizer sim Que saiba dizer não Eu digo assim a vida Mesmo quando ela diz não Eu quero companheiro Que me aceito como irmão Você é meu irmão Você é meu irmão Você 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 é meu irmão Ao longo do caminho Que eu revo uma oração Que é feita de esperança Que vai no coração Que saiba dizer sim Que saiba dizer não Suí para a verdade E não mergulha na ilusão Eu quero um companheiro Que me aceito como irmão Você é meu irmão Você é meu irmão Eu faço tudo novo Ao longo dos meus passos Quando existe novo Não sei o que é cansar Meu mundo está melhor Pois hoje eu sei subir Eu é o meu sorriso Eu quero um companheiro Que me aceito como irmão Você é meu irmão Você 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 é meu irmão Você 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 Obrigado Sejam felizes Cantem e dançem Que é para a vossa felicidade Ser maior Obrigado E até à semana Se Deus quiser Fiquem bem